Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, essa estratégia que eu vou mostrar pra vocês é uma estratégia muito forte e vale a pena vocês ficarem no vídeo pra assistir até o final, beleza? Antes de tudo eu queria agradecer aos 16 mil inscritos aqui no canal. Se você não foi inscrito, inscreva-se aqui no canal, verifique os outros vídeos aqui, que eu tenho certeza que também tem muito conteúdo bacana aqui pra vocês, beleza? Galera, fica até o final, que no final eu tenho uma surpresa pra vocês, mas eu vou estar mostrando pra vocês uma estratégia muito, mas muito top aqui na Bet365, né? Existem também riscos, como qualquer outro tipo de aposta também tem, mas o que eu vou te mostrar aqui pra vocês, eu tenho certeza que tem uma chance aí, cerca de 88% a 90% de acerto, pessoal. É muito forte isso aqui, ó. Primeiro de tudo, a gente vai entrar no futebol ao vivo, mercado ao vivo, né? E a gente vai entrar em jogos que tá finalizando o primeiro tempo e jogos que tá na metade do segundo tempo. Metade do segundo tempo seria o que? Na fase de 65 minutos a 75, nesse intervalo, né? Estourando 75 minutos. Então, ó, a gente vai procurar jogos que tem time vencendo, pessoal. Qualquer placar, assim, de um ou dois gols de diferença, ó. Aqui, ó. Tá de 2x0 aqui, né? Esse aqui tá de 1x0, tá em 78, tá bem próximo de 75, mas é melhor até 75, porque tem vezes que vai sumir a opção que eu vou te mostrar aqui. Ó, esse jogo aqui, ó, bacana de entrar. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, ó. Esse jogo aqui, tá no finalizando o primeiro tempo, tá com dois gols de diferença. São jogos que tem, pelo menos, um time ganhando, ó. Esse jogo aqui, ó, tem um time ganhando. Esse aqui, pega times que tão ganhando. Mas você não vai entrar no time que tá ganhando, pessoal. Você vai entrar só naquele jogo. Ó, então o que a gente vai fazer? Igual aqui, ó, vou entrar aqui no primeiro, procurar aqui, ó, o primeiro jogo. Esse aqui, ó, Boca Unidos e esse Gimã... Gimnásia, Gimnásia. Então, a gente vai entrar aqui, vai entrar na opção de dupla hipótese pra qualquer time ganhar, pessoal. Essa opção aqui, por quê? Porque pode ter uma virada e o time também que tá ganhando pode finalizar o jogo vencedor. Tem uma opção de empate, pessoal, mas a opção de empate, ela é a zebra aqui pra gente nessa estratégia, né? Então, tipo assim, o que eu vou mostrar pra vocês aqui, tem a maioria das vezes vai dar ruim, né? Se der um empate, você perde. Algumas pessoas vão falar, ah, mas não é melhor você entrar aqui nessa opção de anular aposta, ó. Empate, anular aposta. Tem uma opção aqui, ó, que é essa aqui, ó. Empate, anular aposta. Só que a odd é bem baixinha, pessoal. Às vezes não compensa. Então, como o futebol é bem improvável, às vezes saem muitas viradas, né? Então, você entra na tendência que é no time que tá ganhando vencer ou na virada da outra equipe, né? Então, o que é que você faz? É só ter um gerenciamento de controle de entrada. Ó, ao vivo, né? Já selecionei o primeiro aqui. Eu não finalizar aposta, você viu que a odd tá um pouco baixa. Mas vocês vão encontrar jogo que tá com a odd melhorzinha, pessoal. Ó, aqui, ó. Esse aqui tá 80 minutos. A opção de dupla hipótese, ó. Aqui tá disponível, ó. Dá pra entrar. Porém, você tem que verificar isso aqui, ó. Se o jogo tem algum cartão vermelho. Não tem. Então, dá pra gente entrar aqui nesse jogo, né? É uma exceção, porque tá em 80 minutos. Eu gosto de entrar até o 75, porque essa odd fica um pouco maior. Mas eu vou entrar aqui, ó. Dupla hipótese. Ou um ou outro vencer. Certo? Ó, ó. Deu uma odd 1,32. Uma duplazinha. Faz no máximo em 3 ou 4 jogos, pessoal. Vamos procurar mais outro jogo aqui, ó. Que tá com vencedor no meio da partida. Esse aqui provavelmente deve ter alguma falta. Algum jogo tá saindo aqui. Tá aqui abriu o mercado. Aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Não compensa, ó. A dupla hipótese. Que tá pagando 1,01. Então, aqui não compensa. Certo? Então, vamos procurar outro jogo ali. É uma estratégia, pessoal. Um pouco, ó. Esse aqui tá vendo? 1 a 0. Mas tá no início do jogo. Ou não entra. Se tivesse na fase de 35 minutos, 40 minutos, já dava pra entrar. Esse aqui tá 2 a 0. Né? Acho que não compensa entrar também. Porque a odd deve estar bem baixinha também. Olha lá. 1,03. É aquele que a gente viu, né? Então, tem que ser jogo que tá assim. Uma tendência pro final, pessoal. Aqui, ó. 45 minutos. 2 a 1. Odd 1 e 2. Dá pra entrar também. Fazer a combinada. Ó. Já deu uma odd 1 e 48. Por que que eu entro... Tô entrando nessa dupla hipótese, né? Empate, é... No caso, seria a zebra. Porque quando sai gol, pessoal, o jogo fica muito aberto. Então, tem uma possibilidade de ter uma virada no jogo. Né? Ou a possibilidade do time que tava ganhando terminar a partida vencedor também. Então, tem que ser rápido aqui na hora de fazer as entradas, né? Pra essa odd aqui não ficar alterando. Então, aqui já fiz uma tripla. Né? Os três jogos aí. Tem uma odd bem baixinha aqui, ó. Que já tá aumentando. Tá vendo? 1 e 22. Dá pra manter também. Então... Vamos ver aqui, ó. Mais um jogo. Esse jogo aqui, ó. Tá de 1 a 0. Olha lá. 1 e 16. A dupla hipótese, ó. Pronto. Fiz uma quádrupla. Peguei o odd 1 e 70. Essa estratégia aqui, pessoal. Algumas pessoas vão falar bem assim. Ah, você tá aí jogando aleatório. Isso aqui não é aleatório, não. Eu tô pegando só jogos que já tá na metade. Com o time vencendo, né? E jogos que tem uma tendência de finalizar com o time vencedor. Que seria, no caso, no final do segundo tempo. Bom, uma quádrupla. Deu uma odd de 1 e 70, né? Eu vou tá finalizando essa aposta aqui pra vocês. E depois eu volto com o resultado aqui mostrando como que ficou essa aposta. Beleza? Então, vou dar uma pausa no vídeo aqui. Fazer minha entrada. Assim que finalizar aqui, eu volto com o resultado. Então, pessoal. Como previsto, ó. Nossas entradas aí, ó. Todas bateram ruim. Entrei aqui com 19 reais. Voltou 32, né? 32 e 44. O jogo acabou de finalizar aqui, ó. E a estratégia, pessoal, é essa. Pra quem aí não quer fazer nenhum tipo de análise, né? Fazem uma dupla, tripla, né? Eu peguei as odds aqui, ó. 1 e 0 e 83. 1 e 20. 1 e 12. 1 e 16. Tem hora aqui que você consegue pegar duas odds dessa. Ou três odds, né? Nessa parte de 16. 1 e 18, né? Mais ou menos. Então, tipo assim, tem muita probabilidade de você estar lucrando aqui no ao vivo, pessoal. Isso aqui é pra quem não quer fazer nenhum tipo de análise. Vai, né? Dentro dos jogos que já tem um time, pelo menos, ganhando o jogo. E faz aí a entrada na dupla hipótese, pessoal. Beleza? Galera, ó. Pra quem aí quer aprender a alavancar a banca com outras estratégias, tem um vídeo abaixo na descrição aí, né? Onde tem muita gente lucrando, pessoal. Muita gente lucrando mesmo, utilizando as estratégias de alavancagem. Pra você ter noção, banca aí de 40 reais, banca de 50 reais, 100 reais. Tem pessoas aí que tá conseguindo fazer aí 200%, 500%, 800% sobre o valor da banca, né? Tendo noção, eu mostro lá como eu faço, né? Pra alavancar bancas aí de 40 reais, 50 reais, né? Fazer aí pelo menos 900 reais, 1000 reais de lucro, pessoal. Isso em um intervalo de oito dias, uma semana, certo? Então, quem quiser aprender essa estratégia, ó, entra aí abaixo na descrição. Tem aí um vídeo mostrando como vocês também fazerem, beleza? Então, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.